Bom dia, galerinha do quarto ano A, bom dia, galerinha do quarto ano B, bom dia, família, tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje nós vamos ter aula de matemática, tá? Nós vamos finalizar a nossa apostila de matemática, páginas 132 e 133, o nosso amarrando as pontas e vamos encerrar todas as disciplinas da apostilinha do segundo bimestre e amanhã já iniciaremos a nossa apostila do terceiro bimestre, tá? Então, essa é a nossa última atividade. Na páginas 132 e 133, nós vamos ter quatro questões. Essas quatro questões é uma revisão de tudo aquilo que a gente estudou, de tudo aquilo que a gente aprendeu. Vamos fazer multiplicações com dezenas, vamos fazer multiplicações utilizando a malha quadriculada, tá? Vamos resolver esquemas ali de interpretação e montar contas, tá bom? Então, eu vou deixar as questões aqui, vou lê-las com vocês e vou pedir que todos realizem e não esqueçam de me mandar as fotos, tá bom? Então, lembrando que as fotos da atividade que nós realizamos, né, elas garantem a presença de vocês nas aulas, tá? Garantem a presença do dia ali das aulinhas. Então, se você realizou só de matemática, a de ciências você ainda não terminou, já manda antes de terminar a de ciências, manda pelo menos de uma disciplina, porque todos os dias nós temos duas, manda pelo menos de uma disciplina para a prof saber que vocês estão acompanhando as videoaulas e eu poder garantir a presença de vocês. Agora, no finalzinho do segundo bimestre, nós fizemos um teste, uns testes ali com a presença, só que amanhã, iniciando o terceiro bimestre, essa presença vai ser diária, todos os dias. A prof vai lançar. Deu um certo horário, eu faço a chamada ali. Vai ser bem no finalzinho da tarde, começo da noite, para que todos consigam realizar as atividades, mas vai ser diário, tá? Eu não vou dar mais um, dois dias para vocês fazerem. Vai ser diário, beleza? Então, pessoal, vamos acompanhar a leitura das questões? Página 132, agora, questão de número 1. Diz assim, nesse capítulo, estudamos as multiplicações de por 10, por 100 e por 1.000, tá? Então, lembrando que quando você vai multiplicar por 10, se você vai multiplicar 25 por 10, você repete o 25 e adiciona o zero à direita do número. Então, 25 vezes 10 é igual a 250. Quando é por 100, você repete o número e acrescenta dois zeros, que são os dois zeros do 100. Por 1.000, você vai realizar da mesma forma, acrescentando os três zeros à direita do número, ok? Questão de número 2, diz assim, também efetuamos multiplicações usando a malha quadriculada e a decomposição. Então, aqui nós temos a malha quadriculada, a prof já deixou ela aqui prontinha para vocês. E está dizendo assim, calcule 26 vezes 12 usando a malha quadriculada abaixo e registre os cálculos efetuados aqui ao lado, ok? Questão de número 3, ali um probleminha matemático, onde vocês deverão interpretar a questão e montar a multiplicação. Então, prestem bastante atenção em todos os detalhes, né? Que ali o probleminha dispõe para vocês estarem montando essa conta, tá bom? Página seguinte agora, pessoal, página 133. Nós vamos ver o exercício da letra B, ainda do número 3, que diz assim. A distância entre as cidades de Bonito e Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, é de 260 quilômetros. Um ônibus faz esse trajeto de ida e volta quatro vezes ao dia. Quantos quilômetros esse ônibus percorre por dia? Então, é bem simples, vocês vão multiplicar 260 quilômetros por quatro, tá? Então, aí você vai chegar ao resultado de quantos quilômetros esse ônibus percorre por dia, ok? Ali na questão de número 4, vocês vão trabalhar estimativas e arredondamentos, tá? Então, vocês terão que montar ali, terminar de montar as continhas, né? 135 vezes 12 e você vai ter que arredondar os números ali e chegar ao resultado correto, beleza? Bem simplesinho, esse de estimativas e arredondamento nós fizemos bastante. Todos vocês sabem como funciona, tá? Mas, se surgir qualquer dúvida, é só chamar a prof na agendinha eletrônica, beleza? Então, vamos lá.